Muitas vezes o teu grande sonho de conquistar a casa própria, de sair do aluguel, justamente trava, bloqueia, porque tua casa tá harmonizada, tua área da prosperidade tá toda travada, você não tem dinheiro, você não consegue juntar dinheiro, o dinheiro tá indo pelo ralo, tá sugando a energia da sua casa e você não consegue prosperar pra ir pra uma casa própria. E aí é justamente a desarmonização da tua casa alugada que tá te impedindo de realizar o teu sonho de ir pra casa própria. Você não harmonizar uma casa alugada, o que eu vejo de muito comum as pessoas fazendo tanto pra decoração, mas principalmente pra harmonização. A pessoa mora numa casa alugada, só que ninguém quer morar pra sempre, ninguém não, né? Porque hoje em dia as pessoas estão entendendo mais o conceito de finanças e às vezes você não descapitalizar pra você comprar uma casa, às vezes no final das contas, apesar de parecer meio contraintuitivo, você morar de aluguel pode sair mais barato, né? Porque você faz o seu capital render, enfim, mas não vamos entrar nessa parte aqui. Mas em linha geral, a maioria das pessoas, elas não querem viver pra sempre numa casa alugada. A questão de uma pessoa viver numa casa alugada tende a ser uma coisa que ela quer que seja temporária, certo? Porque ela quer sair dali e ter o sonho da casa própria, conseguir a casa própria, conquistar a casa própria. E aí quando a pessoa tá numa casa alugada, ela pensa, ah, eu não vou gastar dinheiro decorando essa casa. Eu não vou gastar dinheiro harmonizando essa casa, né? Por quê? Porque eu vou harmonizar pro outro? Vou decorar pro outro? Eu não, eu vou decorar, vou harmonizar quando eu tiver a minha casa. E esse é um dos maiores, dos top, assim, os maiores erros que travam, travam, literalmente travam a vida de uma pessoa. Porque minha filha, se você tá numa casa onde as energias estão bloqueadas, essa energia, ela tá bloqueando a tua vida, não tá bloqueando a vida do cara lá, do teu, do dono do apartamento, da casa que você tá morando. Eu falo uma historinha que é muito boba, mas é pra vocês nunca esquecerem disso, que é o seguinte. Imagina só, a energia, ela chegando, passando lá pela sua rua, aí ela vai entrar na porta de entrada da sua casa, aí ela bate lá, aí você abre a porta de entrada, né? Oi, dona energia, tudo bem? Oi, tio, tudo bem? E aí ela fala assim, onde que tá o senhor José? Aí você fala, ah, o José é o dono da casa, né? Não, ele não mora aqui, ele mora lá na outra casa, o endereço dele é esse aqui, ó. Aí ela fala, ah, beleza, é porque eu tenho que ir lá travar a vida dele, porque essa casa aí tá toda desarmonizada, então eu tenho que travar a vida dele, né? Não é assim que acontece, ela vai travar, ela vai bloquear as nove diferentes áreas da sua vida, de você, que convive naquele lugar. Não é do senhor José que tá morando lá na casa dele, toda harmonizada. Vai travar a sua vida, por mais que a casa não esteja no seu nome. E aí, muitas vezes, o teu grande sonho de conquistar a casa própria, de sair do aluguel, justamente trava, bloqueia, porque tua casa tá harmonizada, tua área da prosperidade tá toda travada, você não tem dinheiro, você não consegue juntar dinheiro, o dinheiro tá indo pelo ralo, tá sugando a energia da sua casa e você não consegue prosperar pra ir pra uma casa própria. E aí é justamente a desarmonização da tua casa alugada que tá te impedindo de realizar o teu sonho de ir pra casa própria. Então esse é um grande, grande, grande erro. E aí... Tchau.